A escola paralela do ensino básico filial de Ulo-Rema foi destruída pelos ventos fortes. A coordenadora da escola básica filial de Ulo-Rema, do município de Hermera, Beatriz Soares, informou que o edifício da EBF de Ulo-Rema foi destruída pelos ventos fortes decorridos a 14 de janeiro de 2023. Pera o Ministério da Educação, Juventude e Desporto, que resolve o problema em breve possível a fim de garantir as atividades letivas. O representante dos pais, João Gonçalves, mostrou-se triste com o mau estado do estabelecimento de ensino. O chefe da aldeia de São Matreas, Júlio Martins Pereira, disse apresentar já o problema junto do Serviço da Educação Municipal de Hermera, mas não houve até a data nenhuma resposta. A escola, composto por seis salas de aula, enquanto três salas foram totalmente estregadas pelos ventos fortes. Justiano Nano, na reportagem.